Eu estou com o vereador Alex Chaves, que hoje é também líder do executivo aqui na Câmara e que acatou o pedido do CISMAR, que pediu a retirada do projeto de lei complementar 2.227, que dispõe sobre a complementação do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Em Maringá nós temos uma situação peculiar, porque os enfermeiros já recebem o piso, auxiliares e técnicos ainda não. Então o município criou esse projeto, o executivo mandou para a Câmara esse projeto, é uma necessidade, a gente sabe que é também que precisa ser regulamentado para que passe a ser lei a nível municipal e possa ser sustentado, mas a gente sabe que tem os auxiliares e os técnicos que ainda estão fora disso. No projeto, parece que tem um condicionamento, que o pagamento desse piso aos auxiliares e técnicos está condicionado ao repasso do governo federal, porque isso é uma lei nacional que foi, inclusive, referendada pelo próprio STF. Por que o município está, vamos dizer assim, criando essa condicional? O município atende aquilo que está sendo posto pelo governo federal. Nós temos a legislação própria, já temos o nosso limite prudencial, o nosso plano de carreira, toda a instrumentação para que os nossos servidores recebam os seus salários em dia e as contas do município estejam todas aprovadas. O que está acontecendo agora é que, como o governo federal estipulou um piso para o salário, os municípios precisam da garantia de que essa alteração não vai comprometer o orçamento. Afinal de contas, quem governa o município é o gestor, o prefeito do município. Então, nós estamos fazendo essa alteração porque a história já nos deixou muito claro a necessidade e a importância da saúde em todo o Brasil. A gente passou por uma pandemia onde os servidores trabalhavam turno após turno e não paravam dando suas vidas pelos pacientes. Então, estamos preparando tudo para atender a legislação federal. Mas, como você bem disse, já temos no município de Maringá os nossos enfermeiros recebendo o piso sem dificuldade alguma. O senhor acatou esse pedido, a Câmara aceitou retirar esse projeto por três sessões. O que vai acontecer nesse período? Vocês vão discutir isso novamente com o sindicato, com as partes interessadas, com o próprio prefeito, com a fazenda. Pensam em mexer nesse projeto, retirar essa condicional e, de repente, bancar nessa diferença, mesmo que correndo o risco desses recursos não serem repassados? Olha, nós precisamos ouvir o que o sindicato vai pedir. Não posso dizer nada por enquanto. Mas, uma coisa a gente deixa sempre muito claro. As contas estão aqui, são muito fáceis de toda a comunidade entender o que o município passa. Se for apresentado algum tipo de impacto, precisamos fazer contas. Precisamos fazer contas para ver se é possível. E, se for possível, o prefeito Luiz Sismai já mostrou isso em outros momentos. Talvez não seja. Não posso adiantar nada. Mas, o que estamos votando hoje, e é o texto que foi apresentado, é para contemplar o repasse do governo federal para o município de Maringá, ao piso dos enfermeiros. Explica para a gente, Priscila, por que vocês pediram essa retirada. Então, na verdade, a gente pediu uma retirada por três sessões, para que os trabalhadores pudessem se debruçar um pouco mais, a partir de algumas lacunas, alguns conceitos que estão em aberto. e a gente precisa entender para ver se realmente está tendo um avanço nessa expectativa de mais de 20 anos de espera da implementação do piso. Então, a gente só quer ter certeza de alguns conceitos e, aí sim, realmente poder comemorar a vitória depois de 20 anos de luta. Ok. Vamos explicar, então, um pouquinho a situação. Em Maringá, os enfermeiros já recebem esse piso, mas há uma situação com a questão dos auxiliares, né? Que não tem ainda esse piso e vocês estão preocupados, porque o texto do projeto traz algumas coisas que vocês não estão de acordo. O que acontece nesse projeto? Isso. Os enfermeiros já recebem, então, hoje, nós temos os técnicos auxiliares dentro das unidades básicas de saúde e de pronto atendimento que estão abaixo do piso. Então, o que é o piso? O piso é uma lei federal que tem que garantir o mínimo que o trabalhador tem que receber para desempenhar aquela função. E Maringá, hoje, tanto técnico como auxiliar está abaixo. E, justamente, nessa espera tão grande desse avanço e dessa reivindicação histórica, que a gente quer se debruçar um pouco mais. Então, Maringá está fora os técnicos e os auxiliares. E os enfermeiros, hoje, estão realmente recebendo acima do piso, o que é muito importante para esses profissionais que desempenham o seu trabalho com tanta dedicação, como a gente viu aí no último período com a pandemia. Qual que é o temor de vocês? Há alguma coisa no texto que condiciona o pagamento desse piso? Por exemplo, nós entendemos hoje que os profissionais do município, Maringá poderia pagar, independente do repasso do governo federal. E Maringá só está vinculando esse pagamento ao repasso do governo federal. O que a gente entende é que Maringá tem possibilidade e poderia fazer isso. Então, é alguns conceitos como esse que a gente precisa avançar. Então, essas três sessões que foram retiradas, o projeto, vai servir para vocês discutirem e pedir um melhoramento no texto, no ponto de vista de vocês. Isso, com certeza. Aprofundar as negociações. Já existe uma comissão do piso da enfermagem, que já vem se debruçando e discutindo aí com a administração. Então, agora a gente quer um pouco mais de calma para a gente garantir a implementação e a incorporação desse valor de maneira adequada que venha de encontro com a necessidade dos trabalhadores. E aí Então, agora a gente quer um pouco mais de calma para a gente garantir o que a gente precisa avançar.